Receba você também seus milagres através dessa poderosa oração. Para Deus não existe acaso e você entrou neste vídeo porque Ele quer te abençoar. A sua presença aqui não é uma coincidência. É o resultado da intenção deliberada de Deus e de Nossa Senhora do Impossível para conceder bênçãos em sua vida e lhe entregar o seu milagre. Esta oração é muito forte e poderosa, capaz de entregar milagres a todos que oram com fé e confiança inabalável. Quando você recita esta oração, está aclamando o poder de Nossa Senhora do Impossível e de Deus em sua vida. E para eles tudo é possível. Basta aclamar, entregar seus pedidos para ser abençoado. Esta oração poderosa traz cura em todas as áreas da sua vida. E também promove a prosperidade. Apenas assista o vídeo até o final e se surpreenda com as bênçãos que recairão sobre a sua vida. Esteja aberto para receber tudo o que Deus e Nossa Senhora do Impossível irão fazer em sua vida. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Sinta-se convidado a fazer parte da nossa comunidade de fé em Deus. E inscreva-se em nosso canal, para não perder nenhuma outra oração milagrosa. Peço que compartilhe seus pedidos de oração e expresse o seu amém nos comentários. Também clique no botão curtir, para que este vídeo alcance mais pessoas que estejam precisando ouvir uma oração forte e poderosa e assim receber bênçãos em sua vida. Vamos começar. Nossa Senhora do Impossível Basta uma palavra, um pedido, e o impossível se torna possível. Venha nesta hora, coloca a tua mão santa sobre a minha vida e realiza o meu milagre nesta causa que julgo impossível e de difícil solução. Coloca-me em teu colo e reaviva a minha fé. Permita ser meu alicerce e a minha rocha neste momento. Permita que eu permaneça firme no caminho que devo seguir. Muitas vezes, querida mãe, me encontro sem forças para continuar. Mas tu me vens à mente, como um bálsamo a me encher de esperança e fé. Inúmeros relatos contam dos teus milagres sobre todos aqueles que creem, e eu sei que tu não fazes distinção. Pois o teu amor de mãe nunca nos abandona. Nossa Senhora do Impossível, cubra com seu sagrado manto toda a minha vida, e também daqueles que clamam neste momento por vós. Precisamos de ti e do teu amor sobre nós. Abençoe nossas vidas e as nossas famílias. Abençoe todos que necessitam e esperam por seu milagre. Já te agradeço, mãe querida, pois sei que com essa poderosa oração, o meu milagre já está a caminho. Abençoada mãe, nossa Senhora do Impossível, com tuas mãos poderosas, peço que toque cada parte da minha vida, curando e limpando tudo o que não esteja de acordo com as obras e os propósitos de Deus. Que o mal seja banido de uma vez por todas da minha vida, que ele não possa mais fazer parte da minha vida, seja por meio de pessoas ou até mesmo por pensamentos. Que os meus pensamentos sejam sempre voltados a Deus. Que eu siga o meu caminho de paz, de luz, de amor, de prosperidade e segurança. Que nada, nem ninguém, possa me abalar ou me tirar do meu propósito. Quero levar o teu nome, ó Nossa Senhora do Impossível, a todos que se encontram perdidos e sem esperança. Transforma minha vida por completo. Traga-me luz, amor, prosperidade, sucesso, saúde, felicidade e muitas bênçãos para mim e minha família. Vai curando e limpando, Divina Mãe, toda a minha vida. Nossa Senhora do Impossível, agora eu lhe peço, pelo meu milagre financeiro, toca essa área da minha vida, que eu possa não apenas honrar meus compromissos, mas também me transformar em um verdadeiro provedor. Sei que o meu provedor é e sempre será Deus Pai. Mas quero também poder prover minha família com dignidade. Que todo o meu trabalho seja reconhecido. Que eu tenha sucesso no que for empreender. Que o sucesso me acompanhe sempre. E que as bênçãos financeiras estejam sempre presentes em minha vida. Quero progredir, sair do estágio em que me encontro, de altos e baixos. Tu sabes o quanto me dedico, mas muitas vezes não tenho retorno. Sei que há tempo de plantar e colher, mas Divina Mãe, que eu possa colher os frutos e prosperar. Nossa Senhora do Impossível, me liberta dessa fase de escassez. Me cura de tudo o que está permitindo que eu permaneça neste ciclo vicioso. E me transporte para um nível mais elevado de abundância e prosperidade. Faz um milagre no meu financeiro. Me liberta de toda e qualquer dívida. Me transforma em um investidor. Que todo o dinheiro que venha para as minhas mãos, eu saiba multiplicar. Nossa Senhora do Impossível, cuida de mim e da minha família. Precisamos de Ti e do Teu amor. Que o nosso lar seja repleto de harmonia, paz e felicidade. Que a união se faça sempre presente em nossa família. Que a discórdia e o rancor e qualquer tipo de raiva não consigam se achegar. Queremos que o nosso lar seja um reduto de amor e bondade. Nossa Senhora do Impossível, coloca seus milagres dentro do nosso lar. Nossa Senhora do Impossível, cuida e proteja a nossa saúde. Limpa e purifica todo e qualquer tipo de doença que tente se aproximar de nós. Que possamos estar sempre com os pensamentos elevados a Deus. E não permitir que qualquer tipo de doença se aproxime ou queira fazer morada em nossas vidas. Nos liberte de todo e qualquer tipo de vírus. De todo tipo de doença maligna. Feche nossos corpos, para que nenhum mal possa se apoderar de nossos seres. Pois sabemos que Deus é perfeição e saúde. E que além da vida, Ele também nos deu saúde plena. Nossa Senhora do Impossível, toca os nossos corações. Para que quando terminar esta poderosa oração, possamos sair melhores do que entramos. Que a fé e a esperança façam morada em nossos corações e mentes. Que acreditemos mais no poder de Deus e de Ti, amada Mãe, Nossa Senhora do Impossível. Que a dúvida não faça mais morada em nossas vidas. Acalme nossos corações na certeza de que o milagre vem. E que a fé e a oração transformam nossas vidas. Nossa Senhora do Impossível, agora eu lhe peço. Toque essa minha causa, que julgo o impossível. Neste momento, coloco-a em Tuas mãos. E pela minha fé, eu creio que esta causa já está ganha. Em nome de Jesus Cristo, que o mal que atrapalha saia. E que o bem que abençoa, venha sobre mim. Em nome de Jesus Cristo, ó Incomparável, Nossa Senhora do Impossível. Mãe de Jesus Cristo, nosso Senhor. Soberana dos seres celestiais. Intercessora por todos nós que clamamos a Ti. Tu és o nosso abrigo e conforto. Livra-nos de qualquer ação que possa ferir Vossa Santidade. E a de Vosso Santíssimo Filho, meu Salvador e Amado, Jesus Cristo. Santa Virgem, estende Tua proteção sobre mim e a minha família, nos guardando contra enfermidades, escassez, ameaças e todos os perigos que possam nos cercar. Rainha Suprema, guia-nos em todos os assuntos espirituais e materiais. Nossa Senhora do Impossível, transforma o impossível, impossível em minha vida. Tu sabes o que necessito e o que espero. Tu conheces a cada um de nós com uma palma de Vossa mão abençoada. Nos abençoe e realize nossos milagres. Em nome de Jesus Cristo, que Deus Pai nos conceda nossas bênçãos e que nossas vidas sejam repletas de luz, prosperidade e sucesso. Prometo Te honrar e levar o Teu santo nome por onde eu for. Prometo ser o exemplo vivo do poder da fé e de que milagres se realizam. E que basta clamar por Vós que o impossível se torna possível. Nossa Senhora do Impossível, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe do Impossível, rogai por nós. Que recorremos a Vós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A Vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A Vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa. Esses Vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, bendito fruto do Vosso ventre. Ó, clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora do Impossível, Mãe de Jesus Cristo e Nossa Mãe. Neste momento eu te invoco, para que ouça o meu clamor e venha em meu socorro. Sei que não existe impossível para ti, mesmo que para mim pareça sem solução. Para ti, Mãe querida, basta uma palavra, um pedido, e o impossível se torna possível. Venha nesta hora, coloca a tua mão santa sobre a minha vida e realiza o meu milagre nesta causa que julgo impossível e de difícil solução. Coloca-me em teu colo e reaviva a minha fé. Permita ser meu alicerce e a minha rocha neste momento. Permita que eu permaneça firme no caminho que devo seguir. Muitas vezes, querida Mãe, me encontro sem forças para continuar. Mas tu me vens à mente, como um bálsamo a me encher de esperança e fé. Inúmeros relatos contam dos teus milagres sobre todos aqueles que creem. E eu sei que tu não fazes distinção, pois o teu amor de Mãe nunca nos abandona. Nossa Senhora do impossível, cubra com seu sagrado manto toda a minha vida e também daqueles que clamam neste momento por vós. Precisamos de ti e do teu amor sobre nós. Abençoe nossas vidas e as nossas famílias. Abençoe todos que necessitam e esperam por seu milagre. Já te agradeço, Mãe querida, pois sei que com essa poderosa oração, o meu milagre já está a caminho. Abençoada Mãe, Nossa Senhora do impossível, com tuas mãos poderosas, peço que toque cada parte da minha vida, curando e limpando tudo o que não esteja de acordo com as obras e os propósitos de Deus. Que o mal seja banido de uma vez por todas da minha vida. Que ele não possa mais fazer parte da minha vida, seja por meio de pessoas ou até mesmo por pensamentos. Que os meus pensamentos sejam sempre voltados a Deus. Que eu siga o meu caminho de paz, de luz, de amor, de prosperidade e segurança. Que nada, nem ninguém, possa me abalar ou me tirar do meu propósito. Quero levar o teu nome, ó Nossa Senhora do impossível, a todos que se encontram perdidos e sem esperança. Transforma minha vida por completo. Traga-me luz, amor, prosperidade, sucesso, saúde, felicidade e muitas bênçãos para mim e minha família. Vai curando e limpando, Divina Mãe, toda a minha vida. Nossa Senhora do impossível. Agora eu lhe peço, pelo meu milagre financeiro. Toca essa área da minha vida. Que eu possa não apenas honrar meus compromissos, mas também me transformar em um verdadeiro provedor. Sei que o meu provedor é e sempre será Deus Pai. Mas quero também poder prover minha família com dignidade. Que todo o meu trabalho seja reconhecido. Que eu tenha sucesso no que for empreender. Que o sucesso me acompanhe sempre e que as bênçãos financeiras estejam sempre presentes em minha vida. Quero progredir, sair do estágio em que me encontro, de altos e baixos. Tu sabes o quanto me dedico, mas muitas vezes não tenho retorno. Sei que há tempo de plantar e colher. Mas Divina Mãe, que eu possa colher os frutos e prosperar. Nossa Senhora do impossível, me liberta dessa fase de escassez. Me cura de tudo o que está permitindo que eu permaneça neste ciclo vicioso. E me transporte para um nível mais elevado de abundância e prosperidade. Faz um milagre no meu financeiro. Me liberta de toda e qualquer dívida. Me transforma em um investidor. Que todo o dinheiro que venha para as minhas mãos, eu saiba multiplicar. Nossa Senhora do impossível, cuida de mim e da minha família. Precisamos de Ti e do Teu amor. Que o nosso lar seja repleto de harmonia, paz e felicidade. Que a união se faça sempre presente em nossa família. Que a discórdia e o rancor e qualquer tipo de raiva não consigam se achegar. Queremos que o nosso lar seja um reduto de amor e bondade. Nossa Senhora do impossível, coloca seus milagres dentro do nosso lar. Nossa Senhora do impossível, cuida e proteja a nossa saúde. Limpa e purifica todo e qualquer tipo de doença que tente se aproximar de nós. Que possamos estar sempre com os pensamentos elevados a Deus e não permitir que qualquer tipo de doença se aproxime ou queira fazer morada em nossas vidas. Nos liberte de todo e qualquer tipo de doença, de todo tipo de doença maligna. Feche nossos corpos, para que nenhum mal possa se apoderar de nossos seres. Pois sabemos que Deus é perfeição e saúde. E que além da vida, Ele também nos deu saúde plena. Nossa Senhora do impossível, toca os nossos corações, para que quando terminar esta poderosa oração, possamos sair melhores do que entramos. Que a fé e a fé e a esperança façam morada em nossos corações e mentes. Que acreditemos mais no poder de Deus e de Ti, amada Mãe, Nossa Senhora do impossível. Que a fé e a esperança não façam morada em nossas vidas. Coloco-a em tuas mãos E pela minha fé Eu creio que esta causa já está ganha Em nome de Jesus Cristo Que o mal que atrapalha saia E que o bem que abençoa Venha sobre mim Em nome de Jesus Cristo Ó incomparável Nossa Senhora do impossível Mãe de Jesus Cristo, nosso Senhor Soberana dos seres celestiais Intercessora por todos nós Que clamamos a ti Tu és o nosso abrigo e conforto Livra-nos de qualquer ação Que possa ferir vossa santidade E a de vosso Santíssimo Filho Meu Salvador e Amado Jesus Cristo Santa Virgem Estende tua proteção sobre mim E a minha família Nos guardando contra enfermidades Escassez Ameaças E todos os perigos Que possam nos cercar Rainha Suprema Guia-nos em todos os assuntos Espirituais e materiais Nossa Senhora do impossível Transforma o impossível Impossível em minha vida Traga o meu milagre Tu sabes o que necessito E o que espero Tu conheces a cada um de nós Com a palma de vossa mão abençoada Nos abençoe E realize nossos milagres Em nome de Jesus Cristo Que Deus Pai Nos conceda nossas bênçãos E que nossas vidas Sejam repletas de luz Prosperidade e sucesso Prometo Prometo te honrar E levar o teu santo nome Por onde eu for Prometo ser o exemplo vivo Do poder da fé E de que milagres se realizam E que basta clamar por vós Que o impossível Se torna possível Nossa Senhora do impossível Mãe de Jesus Cristo Rogai por nós Mãe da Divina Graça Rogai por nós Mãe Puríssima Rogai por nós Mãe Castíssima Rogai por nós Mãe Imaculada Rogai por nós Mãe Amável Rogai por nós Mãe Admirável Rogai por nós Mãe do Bom Conselho Rogai por nós Rogai por nós Mãe do Criador Rogai por nós Mãe do Salvador Rogai por nós Mãe do Impossível Rogai por nós Que recorremos a vós Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de Graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós Bradamos Os degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale De lágrimas Ei a pois Advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós Volvei E depois deste Desterro Nos mostrais Jesus Bendito Fruto Do vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Amém Nossa Senhora do Impossível Mãe de Jesus Cristo e Nossa Mãe Neste momento Eu te invoco Para que ouça O meu clamor E venha Em meu socorro Sei que não existe Impossível Para ti Mesmo que para mim Pareça sem solução Para ti Mãe querida Basta uma palavra Um pedido E o impossível Se torna possível Venha 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 nesta hora Coloca tua mão Santa Sobre a minha vida E realiza o meu milagre Nesta causa que julgo Impossível E de difícil solução Coloca-me em teu colo E reaviva E reaviva a minha fé A me encher de esperança A me encher de esperança E fé Inúmeros relatos Contam dos teus milagres Contam dos teus milagres Sobre todos aqueles Que creem E eu sei Que tu não fazes Distinção Pois o teu amor De mãe Nunca nos abandona Nossa Senhora Do impossível Cubra com seu Sagrado manto Toda a minha vida E também daqueles Que clamam Neste momento Por vós Precisamos de ti E do teu amor Sobre nós Abençoe Nossas vidas E as nossas famílias Abençoe Todos que necessitam E esperam Por seu milagre Já te agradeço Mãe querida Pois sei Que com essa Poderosa oração O meu milagre Já está a caminho Abençoada Mãe Nossa Senhora Do impossível Com tuas mãos Poderosas Peço que toque Cada parte Da minha vida Curando e limpando Tudo que não esteja De acordo Com as obras E os propósitos De Deus Que o mal Seja banido De uma vez Por todas Da minha vida Que ele não Possa mais Fazer parte Da minha vida Seja por meio De pessoas Ou até mesmo Por pensamentos Que os meus Pensamentos Sejam sempre Voltados A Deus Que eu siga O meu caminho De paz De luz De amor De prosperidade E segurança Que nada Nem ninguém Possa me abalar Ou me tirar Ou me tirar Do meu propósito Quero levar O teu nome Oh Nossa Senhora Do impossível A todos Que se encontram Perdidos E sem esperança Transforma Transforma Do impossível Do meu milagre Reprover Minha família Tu sabes Tu sabes Tu sabes o quanto Me dedico Mas muitas Vezes Não tenho Retorno Sei que há Tempo De plantar E colher Mas Divina Mãe Que eu possa Colher os frutos E prosperar Nossa Senhora Do impossível Me liberta Me liberta Dessa fase De escassez Me cura De tudo Que está Permitindo Que eu permaneça Neste ciclo Vicioso E me transporte Para um nível Mais elevado De abundância E prosperidade Faz um milagre No meu financeiro Me liberta De toda E qualquer Dívida Me transforma Em um investidor Que todo Dinheiro Que venha Para as minhas Mãos Eu saiba Multiplicar Nossa Senhora Do impossível Cuida De mim E da minha Família Precisamos De Ti E do Teu Amor Que o nosso Lar Seja repleto De harmonia Paz E felicidade Que a união Se faça Sempre presente Em nossa família Que a discórdia E o rancor E qualquer Tipo de raiva Não consigam Se achegar Queremos Que o nosso Lar Seja um reduto De amor E bondade Nossa Senhora Do impossível Coloca Seus milagres Dentro Do nosso Lar Nossa Senhora Do impossível Cuida Cuida E protege A nossa Saúde Limpa E purifica Todo e qualquer Tipo de doença Que tente Que tente se aproximar De nós Que possamos Estar sempre Com os pensamentos Elevados A Deus E não permitir Que qualquer Tipo de doença Se aproxime Ou queira Fazer morada Em nossas vidas Nos liberte Nos liberte De todo e qualquer Tipo de vírus De todo Tipo de doença Maligna Feche Nossos corpos Para que Nenhum mal Possa Se apoderar De nossos Seres Pois sabemos Que Deus É perfeição E saúde E que Além da vida Ele também Nos deu Saúde Plena Nossa Senhora Do impossível Toca Os nossos Corações Para que Quando terminar Esta poderosa Oração Possamos Sair melhores Do que Entramos Que a fé E a esperança Façam morada Em nossos Corações E mentes Que acreditemos Mais no poder De Deus E de Ti Amada Mãe Nossa Senhora Do impossível Que a dúvida Não faça Mais morada Em nossas vidas Acalme Nossos corações Na certeza De que O milagre Vem E que A fé E a oração Transformam Nossas vidas Nossa Senhora Do impossível Agora Eu lhe peço Toque Essa minha Causa Que julgo O impossível Neste Momento Coloco Em Tuas Mãos E pela Minha Fé Eu creio Que esta Causa Já está Ganha Em nome De Jesus Cristo Que o mal Que atrapalha Saia E que o bem Que abençoa Venha sobre Mim Em nome De Jesus Cristo Ó Ó Ó Incomparável Nossa Senhora Do impossível Mãe De Jesus Cristo Nosso Senhor Soberana Dos seres Celestiais Intercessora Por todos Nós Que Clamamos A Ti Tu és O nosso Abrigo E conforto Livra-nos De qualquer Ação Que Que possa Ferir Vossa Santidade E a De Vosso Santíssimo Filho Meu Salvador E Amado Jesus Cristo Santa Virgem Estende Tua proteção Sobre Mim E a Minha Família Nos Guardando Contra Enfermidades Escassez Ameaças E Todos Os Perigos Que Possam Nos Cercar Rainha Suprema Guia-nos Em todos Os Assuntos Espirituais E Materiais Nossa Senhora Do Impossível Transforma O Impossível Impossível Em Minha Vida Traga O Meu Milagre Tu Sabes O Que Necessito E O Que Espero Tu Conheces A Cada Um De Nós Com A Palma De Vossa Mão Abençoada Nos Abençoe E Realize Nossos Milagres Em Nome De Jesus Cristo Que Deus Pai Nos Conceda Nossas Bênçãos E Que Nossas Vidas Sejam Repletas De Luz Prosperidade E Sucesso Prometo Te Honrar E Levar O Teu Santo Nome Por Onde Eu For Prometo Ser O Exemplo Vivo Do Poder Da Fé E De Que Milagres Se Realizam E Que Basta Clamar Por Vós Que O Impossível Se Torna Possível Nossa Senhora Do Impossível Mãe De Jesus Cristo Rogai Por Nós Mãe Da Divina Graça Rogai Por Nós Mãe Puríssima Rogai Por Nós Mãe Castíssima Rogai Por Nós Mãe Imaculada Rogai Por Nós Mãe Amável Rogai Por Nós Mãe Admirável Rogai Por Nós Mãe Do Bom Conselho Rogai Por Nós Mãe Do Criador Rogai Por Nós Mãe Do Salvador Rogai Por Nós Mãe Do Impossível Rogai Por Nós Que Recorremos A Vós Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Vós Entre As Mulheres E Bendito É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora Agora Na Hora Da Nossa Morte Amém Salve Rainha Mãe De Misericórdia Vida Doçura E Esperança Nossa Salve A Vós 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 Bradamos Os Degredados Filhos De Eva A Vós Suspiramos Gemendo E chorando Neste Vale De Lágrimas Ei Após Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A Nós Volvei E Depois Deste Desterro Nos Mostrai Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Amém Nossa Senhora Do Impossível Mãe De Jesus Cristo E Nossa Mãe Neste Momento Eu Te Invoco Para Que Ouçam Meu Clamor E Venha Em Meu Socorro Sei Que Não Existe Impossível Para Ti Mesmo Que Para Mim Pareça Sem Solução Para Ti Mãe Querida Basta Uma Palavra Um Pedido E O Impossível Se Torna Possível Venha Nesta Hora Coloca Tua Mão Santa Sobre A Minha Vida E Realiza O Milagre Nesta Causa Que Julgo Impossível E De Difícil Solução Coloca-me Em Teu Colo E Reaviva Minha Fé Permita Ser Meu Alicerce E A Minha Rocha Neste Momento Permita Que Eu Permaneça Firme No Caminho Que Devo Seguir Muitas Vezes Querida Mãe Me Encontro Sem Forças Para Continuar Mas Tu Me Vens A Mente Como Um Bálsamo A Me Encher De Esperança E Fé Inúmeros Relatos Contam Dos Teus Milagres Sobre Todos Aqueles Que Creen E Eu Sei Que Tu Não Fazes Distinção Pois O Teu Amor De Mãe Nunca Nos Abandona Nossa Senhora Do Impossível Cubra Com Seu Sagrado Manto Toda Minha Vida E Também Daqueles Que Clamam Neste Momento Por Vós Precisamos De Ti E Do Teu Amor Sobre Nós Abençoe Nossas Vidas E As Nossas Famílias Abençoe Todos Que Necessitam E Esperam Por Seu Milagre Já Te Agradeço Mãe Querida Pois Sei Que Com Essa Poderosa Oração O Meu Milagre Já Está A Caminho Abenço Abençoada Mãe Nossa Senhora Do Impossível Com Tuas Mãos Poderosas Peço Que Toque Cada Parte Da Minha Vida Curando E Limpando Tudo Que Não Esteja De Acordo Com As Obras E Os Propósitos De Deus Que O Mal Seja Banido De Uma Vez Por Todas Da Minha Vida Que Ele Não Possa Mais Fazer Parte Da Minha Vida Seja Por Meio De Pessoas Ou Até Mesmo Por Pensamentos Que Os Meus Pensamentos Sejam Sempre Voltados A Deus Que Eu Siga O Meu Caminho De Paz De Luz De Amor De Prosperidade E Segurança Que Nada Nem Ninguém Possa Me Abalar Ou Me Tirar Do Meu Propósito Quero Levar O Teu Nome Ó Nossa Senhora Do Impossível A Todos Que Se Encontram Perdidos E Sem Esperança Transforma Minha Vida Por Completo Traga Me Luz Amor Prosperidade Sucesso Saúde Felicidade E Muitas Bênçãos Para Mim E Minha Família Vai Curando E Limpando Divina Mãe Toda Minha Vida Nossa Senhora Do Impossível Agora Eu Lhe Peço Pelo Meu Milagre Financeiro Toca Essa Área Da Minha Vida Que Eu Possa Não Apenas Honrar Meus Compromissos Mas Também Me Transformar Em Um Verdadeiro Provedor Sei Que O Meu Provedor É E Sempre Será Deus Pai Mas Quero Também Poder Prover Minha Família Com Dignidade Que Todo Meu Trabalho Seja Reconhecido Que Eu Tenha Sucesso No Que For Empreender Que O Sucesso Me Acompanhe Sempre E Que As Bênçãos Financeiras Estejam Sempre Presentes Em Minha Vida Quero Progredir Sair Do Estágio Em Que Me Encontro De Altos E Baixos Tu Sabes O Quanto Me Dedico Mas Muitas Vezes Não Tenho Retorno Sei Que Há Tempo De Plantar E Colher Mas Divina Mãe Que Eu Possa Colher Os Frutos E Prosperar Nossa Senhora Do Impossível Me Liberta Dessa Fase De Escassez Me Cura De Tudo Que Está Permitindo Que Eu Permaneça Neste Ciclo Vicioso E Me Transporte Para Um Nível Mais Elevado De Abundância E Prosperidade Faz Um Milagre No Meu Financeiro Me Liberta De Toda E Qualquer Dívida Me Transforma Em Um Investidor Que Todo Dinheiro Que Venha Para As Minhas Mãos Eu Saiba Multiplicar Nossa Senhora Do Impossível Cuida De Mim E Da Minha Família Precisamos De Ti E Do Teu Amor Que O Nosso Lar Seja Repleto De Harmonia Paz E Felicidade Que A União Se Faça Sempre Presente Em Nossa Família Que A Discórdia E O Rancor E Qualquer Tipo De Raiva Não Consigam Se A Chegar Queremos Que O Nosso Lar Seja Um Reduto De Amor E Bondade Nossa Senhora Do Impossível Coloca Seus Milagres Dentro Do Nosso Lar Nossa Senhora Do Impossível Cuida E Protege A Nossa Saúde Limpa E Purifica Todo E Qualquer Tipo De Doença Que Tente Se A Approximar De Nós Que Possamos Estar Sempre Com Os Pensamentos Elevados A Deus E Não Permitir Que Qualquer Tipo De Doença Se Aproxime Ou Queira Fazer Morada Em Nossas Vidas Nos Liberte De Todo E Qualquer Tipo De Vírus De Todo Tipo De Doença Maligna Feche Nossos Corpos Para Que Nenhum Mal Possa Se Apoderar De Nossos Seres Pois Sabemos Que Deus É Perfeição E Saúde E Que Além Da Vida Ele Também Nos Deu Saúde Plena Nossa Senhora Do Impossível Toca Os Nossos Corações Para Que Quando Terminar Esta Poderosa Oração Possamos Sair Melhores Do Que Entramos Que A Fé E Esperança Façam Morada Em Nossos Corações E Mentes Que Acreditemos Mais No Poder De Deus E De Ti Amada Mãe Nossa Senhora Do Impossível Que A Dúvida Não Faça Mais Morada Em Nossas Vidas Acalme Nossos Corações Na Certeza De Que O Milagre Vem E Que A Fé E A Oração Transformam Nossas Vidas Nossa Senhora Do Impossível Agora Eu Lhe Peço Toque Essa Minha Causa Que Julgo Impossível Neste Momento Coloco Em Tuas Mãos E Pela Minha Fé Eu Creio Que Esta Causa Já Está Ganha Em Nome De Jesus Cristo Que O Mal Que Atrapalha Saia E Que O Bem Que Abençoa Venha Sobre Mim Em Nome De Jesus Cristo Ó Incomparável Nossa Senhora Do Impossível Mãe De Jesus Cristo Nosso Senhor Soberana Dos Seres Celestiais Intercessora Por Todos Nós Que Clamamos A Ti Tu És O Nosso Abrigo E Conforto Livra Nos De Qualquer Ação Que Possa Ferir Vossa Santidade E A De Vosso Santíssimo Filho Meu Salvador E Amado Jesus Cristo Santa Virgem Estende Tua Proteção Sobre Mim E A Minha Família Nos Guardando Contra Enfermidades Escassez Ameaças E Todos Os Perigos Que Possam Nos Cercar Rainha Suprema Guia Nos Em Todos Os Assuntos Espirituais E Materiais Nossa Senhora Do Impossível Transforma O Impossível Impossível Em Minha Vida Traga O Meu Milagre Tu Sabes O Que Necessito E O Que Espero Tu Conheces A Cada Um De Nós Com Uma Palma De Vossa Mão Abençoada Nos Abençoe E Realize Nossos Milagres Em Nome De Jesus Cristo Que Deus Pai Nos Conceda Nossas Bênçãos E Que Nossas Vidas Sejam Repletas De Luz Prosperidade E Sucesso Prometo Te Honrar E Levar O Teu Santo Nome Por Onde Eu For Prometo Ser O Exemplo Vivo Do Poder Da Fé E De Que Milagres Se Realizam E Que Basta Clamar Por Vós Que O Impossível Se Torna Possível Nossa Senhora Do Impossível Mãe De Jesus Cristo Rogai Por Nós Mãe Da Divina Graça Rogai Por Nós Mãe Puríssima Rogai Por Nós Mãe Castíssima Rogai Por Nós Mãe Imaculada Rogai Por Nós Mãe Amável Rogai Por Nós Mãe Admirável Rogai Por Nós Mãe Do Bom Conselho Rogai Por Nós Mãe Do Mãe Do Mãe Do Mãe Rogai Por Nós Mãe Do Impossível Rogai Por Nós Que Recorremos A Vós Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Salve Rainha Mãe De Misericórdia Vida Doçura E Esperança Nossa Salve A Vós Bradamos Os Degredados Filhos De Eva A Vós Suspiramos Gemendo E Chorando Neste Vale De Lágrimas Ei Após Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A Nós Volvei E Depois Deste Desterro Nos Mostrai Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Amém Nossa Senhora Do Impossível Mãe De Jesus Cristo E Nossa Mãe Neste Momento Eu Te Invoco Para Que Ouçam Meu Clamor E Venha Em Meu Socorro Sei Que Não Existe Impossível Para Ti Mesmo Que Para Mim Pareça Sem Solução Para Ti Mãe Querida Basta Uma Palavra Um Pedido E O Impossível Se Torna Possível Venha Nesta Hora Coloca Tua Mão Santa Sobre A Minha Vida E Realiza O Meu Milagre Nesta Causa Que Julgo Impossível E De Difícil Solução Coloca-me Em Teu Colo E Reaviva Minha Fé Permita Ser Meu Alicerce E A Minha Rocha Neste Momento Permita Que Eu Permaneça Firme No Caminho Que Devo Seguir Muitas Vezes Querida Mãe Me Encontro Sem Forças Para Continuar Mas Tu Me Vens A Mente Como Um Bálsamo A Me Encher De Esperança E Fé Inúmeros Relatos Contam Dos Teus Milagres Sobre Todos Aqueles Que Creem E Eu Sei Que Tu Não Fazes Distinção Pois O Teu Amor De Mãe Nunca Nos Abandona Nossa Senhora Do Impossível Cubra Com Seu Sagrado Manto Toda Minha Vida E Também Daqueles Que Clamam Neste Momento Por Vós Precisamos De Ti E Do Teu Amor Sobre Nós Abençoe Nossas Vidas E As Nossas Famílias Abençoe Todos Que Necessitam E Esperam Por Seu Milagre Já Te Agradeço Mãe Querida Pois Sei Que Com Essa Poderosa Oração O Meu Milagre Já Está A Caminho Abençoada Mãe Nossa Senhora Do Impossível Com Tuas Mãos Poderosas Peço Que Toque Cada Parte Da Minha Vida Curando E Limpando Tudo Que Não Esteja De Acordo Com As Obras E Os Propósitos De Deus Que O Mal Seja Banido De Uma Vez Por Todas Da Minha Vida Que Ele Não Possa Mais Fazer Parte Da Minha Vida Seja Por Meio De Pessoas Ou Até Mesmo Por Pensamentos Que Os Meus Pensamentos Sejam Sempre Voltados A Deus Que Eu Siga O Meu Caminho De Paz De Luz De Amor De Prosperidade E Segurança Que Que Nem Ninguém Possa Me Abalar Ou Me Tirar Do Meu Propósito Quero Levar O Teu Nome Ó Nossa Senhora Do Impossível A Todos Que Se Encontram Perdidos E Sem Esperança Transforma Minha Vida Por Completo Traga Me Luz Amor Prosperidade Sucesso Saúde Felicidade E Muitas Bênçãos Para Mim E Minha Família Vai Curando E Limpando Divina Mãe Toda Minha Vida Nossa Senhora Do Impossível Agora Eu Lhe Peço Pelo Meu Milagre Financeiro Toca Essa Área Da Minha Vida Que Eu Possa Não Apenas Honrar Meus Compromissos Mas Também Me Transformar Em Um Verdadeiro Provedor Sei Que O Meu Provedor É E Sempre Será Deus Pai Mas Quero Também Poder Prover Minha Família Com Dignidade Que Todo Meu Trabalho Seja Reconhecido Que Que Tenha Sucesso No Que For E Empreender Que O Sucesso Me Acompanhe Sempre E Que As Bençãos Financeiras Estejam Sempre Presentes Em Minha Vida Quero Progredir Sair Do Estágio Em Que Me Encontro De Altos E Baixos Tu Sabes O Quanto Me Dedico Mas Muitas Vezes Não Tenho Retorno Sei Que Há Tempo De Plantar E Colher Mas Divina Mãe Que Eu Possa Colher Os Frutos E Prosperar Nossa Senhora Do Impossível Me Liberta Dessa Fase De Escassez Me Cura De Tudo Que Está Permitindo Que Eu Permaneça Neste Ciclo Vicioso E Me Transporte Para Um Nível Mais Elevado De Abundância E Prosperidade Faz Um Milagre No Meu Financeiro Me Liberta De Toda E Qualquer Dívida Me Transforma Em Investidor Que Todo Dinheiro Que Venha Para Minhas Mãos Eu Saiba Multiplicar Nossa Senhora Do Impossível Cuida De Mim E Da Minha Família Precisamos De Ti E Do Teu Amor Que O Nosso Lar Seja Repleto De Harmonia Paz E Felicidade Que Que União Se Faça Sempre Presente Em Nossa Família Que A Discórdia E O Rancor E Qualquer Tipo De Raiva Não Consigam Se Achegar Queremos Que O Nosso Lar Seja Um Reduto De Amor E Bondade Nossa Senhora Do Impossível Coloca Seus Milagres Dentro Do Nosso Lar Nossa Senhora Do Impossível Cuida E Protege A Nossa Saúde Limpa E Purifica Todo E Qualquer Tipo De Doença Que Tente Se Aproximar De Nós Que Possamos Estar Sempre Com Os Pensamentos Elevados A Deus E Não Permitir Que Qualquer Tipo De Doença Se Aproxime Ou Queira Fazer Morada Em Nossas Vidas Nos Liberte De Todo E Qualquer Tipo De Vírus De Todo Tipo De Doença Maligna Feche Nossos Corpos Para Que Nenhum Mal Possa Se Apoderar De Nossos Seres Pois Sabemos Que Deus É Perfeição E Saúde E Que Além Da Vida Ele Também Nos Deu Saúde Plena Nossa Senhora Do Impossível Toca Os Nossos Corações Para Que Quando Terminar Esta Poderosa Oração Possamos Sair Melhores Do Que Entramos Que Que Fé E Esperança Façam Morada Em Nossos Corações E Mentes Que Acreditemos Mais No Poder De Deus E De Ti Amada Mãe Nossa Senhora Do Impossível Que A Dúvida Não Faça Mais Morada Em Nossas Vidas Acalme Nossos Corações Na Certeza De Que O Milagre Vem E Que A Fé E A Oração Transformam Nossas Vidas Nossa Senhora Do Impossível Agora Eu Lhe Peço Toque Essa Minha Causa Que Julgo Impossível Neste Momento Coloco Em Tuas Mãos E Pela Minha Fé Eu Creio Que Esta Causa Já Está Ganha Em Nome De Jesus Cristo Que O Mal Que Atrapalha Saia E Que O Bem Que Abençoa Venha Sobre Mim Em Nome De Jesus Cristo Ó Incomparável Nossa Senhora Do Impossível Mãe De Jesus Cristo Nosso Senhor Soberana Dos Seres Celestiais Intercessora Por Todos Nós Que Clamamos A Ti Tu És O Nosso Abrigo E Conforto Livra Nos De Qualquer Ação Que Possa Ferir Vossa Santidade E A De Vosso Santíssimo Filho Meu Salvador E Amado Jesus Cristo Santa Virgem Estende Tua Proteção Sobre Mim E A Minha Família Nos Guardando Contra Enfermidades Escassez Ameaças E Todos Os Perigos Que Possam Nos Cercar Rainha Suprema Guia Nos Em Todos Os Assuntos Espirituais E Materiais Nossa Senhora Do Impossível Transforma O Impossível Impossível Em Minha Vida Traga O Meu Milagre Tu Sabes O Que Necessito E O Que Espero Tu Conheces A Cada Um De Nós Com Uma Palma De Vossa Mão Abençoada Nos Abençoe E Realize Nossos Milagres Em Nome De Jesus Cristo Que Deus Pai Nos Conceda Nossas Bênçãos E Que Nossas Vidas Sejam Repletas De Luz Prosperidade E Sucesso Prometo Te Honrar E Levar O Teu Santo Nome Por Onde Eu For Prometo Ser O Exemplo Vivo Do Poder Da Fé E De Que Milagres Se Realizam E Que Basta Clamar Por Vós Que O Impossível Se Torna Possível Nossa Senhora Do Impossível Mãe Mãe Jesus Cristo Rogai Por Nós Mãe Da Divina Graça Rogai Por Nós Mãe Puríssima Rogai Por Nós Mãe Castíssima Rogai Por Nós Mãe Imaculada Rogai Por Nós Mãe Amável Rogai Por Nós Mãe Admirável Rogai Por Nós Mãe Do Bom Conselho Rogai Por Nós Mãe Do Criador Rogai Por Nós Mãe Do Salvador Rogai Por Nós Mãe Do Impossível Rogai Por Nós Que Recorremos A Vós Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Salve Rainha Mãe De Misericórdia Vida Doçura E Esperança Nossa Salve A Vós Bradamos Os Degradados Filhos De Eva A Vós Suspiramos Gemendo E Chorando Neste Vale De Lágrimas Ei A Pois Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A Nós Volvei E Depois Deste Desterro Nos Mostrais Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Amém Nossa Senhora Do Impossível Mãe De Jesus Cristo E Nossa Mãe Neste Momento Eu Te Invoco Para Que Ouça O Meu Clamor E Venha Em Meu Socorro Sei Que Não Existe Impossível Para Ti Mesmo Que Para Mim Pareça Sem Solução Para Ti Mãe Querida Basta Uma Palavra Um Pedido E O Impossível Se Torna Possível Venha Nesta Hora Coloca Tua Mão Santa Sobre A Minha Vida E Realiza O Meu Milagre Nesta Causa Que Julgo Impossível E De Difícil Solução Coloca Me Em Teu Colo E Reaviva Minha Fé Permita Ser Meu Alicerce E A Minha Rocha Neste Momento Permita Que Eu Permaneça Firme No Caminho Que Devo Seguir Muitas Vezes Querida Mãe Me Encontro Sem Forças Para Continuar Mas Tu Me Vens A Mente Como Um Bálsamo A Me Encher De Esperança E Fé Inúmeros Relatos Contam Dos Teus Milagres Sobre Todos Aqueles Que Creem E Eu Sei Que Tu Não Fazes Distinção Pois O Teu Amor De Mãe Nunca Nos Abandona Nossa Senhora Do Impossível Cubra Com Seu Sagrado Manto Toda Minha Vida E Também Daqueles Que Clamam Neste Momento Por Vós Precisamos De Ti E Do Teu Amor Sobre Nós Abençoe Abençoe Nossas Vidas E As Nossas Famílias Abençoe Todos Que Necessitam E Esperam Por Seu Milagre Já Te Agradeço Mãe Querida Pois Sei Que Com Essa Poderosa Oração O Meu Milagre Já Está A Caminho Abençoada Mãe Nossa Senhora Do Impossível Com Tuas Mãos Poderosas Peço Que Toque Cada Parte Da Minha Vida Curando E Limpando Tudo Que Não Esteja De Acordo Com As Obras E Os Propósitos De Deus Que O Mal Seja Banido De Uma Vez Por Todas Da Minha Vida Que Ele Não Possa Mais Fazer Parte Da Minha Vida Seja Por Meio De Pessoas Ou Até Mesmo Por Pensamentos Que Os Meus Pensamentos Sejam Sempre Voltados A Deus Que Eu Siga O Meu Caminho De Paz De Luz De Amor De Prosperidade E Segurança Que Nada Nem Ninguém Possa Me Abalar Ou Me Tirar Do Meu Propósito Quero Levar O Teu Nome Ó Nossa Senhora Do Impossível A Todos Que Se Encontram Perdidos E Sem Esperança Transforma Minha Vida Por Completo Traga Me Luz Amor Prosperidade Sucesso Saúde Felicidade E Muitas Bênçãos Para Mim E Minha Família Vai Curando E Limpando Divina Mãe Toda Minha Vida Nossa Senhora Do Impossível Agora Eu Lhe Peço Pelo Meu Milagre Financeiro Toca Essa Área Da Minha Vida Que Eu Possa Não Apenas Honrar Meus Compromissos Mas Também Me Transformar Em Um Verdadeiro Provedor Sei Que O Meu Provedor É E Sempre Será Deus Pai Mas Quero Também Poder Prover Minha Família Com Dignidade Que Todo Meu Trabalho Seja Reconhecido Que Eu Tenha Sucesso No Que For Empreender Que O Sucesso Me Acompanhe Sempre E Que As Bênçãos Financeiras Estejam Sempre Presentes Em Minha Vida Quero Progredir Sair Do Estágio Em Que Me Encontro De Altos E Baixos Tu Sabes O Quanto Me Dedico Mas Muitas Vezes Não Tenho Retorno Sei Que Há Tempo De Plantar E Colher Mas Divina Mãe Que Eu Possa Colher Os Frutos E Prosperar Nossa Senhora Do Impossível Me Liberta Dessa Fase De Escassez Me Cura De Tudo Que Está Permitindo Que Eu Permaneça Neste Ciclo Vicioso E Me Transporte Para Um Nível Mais Elevado De Abundância E Prosperidade Faz Um Milagre No Meu Financeiro Me Liberta De Toda E Qualquer Dívida Me Transforma Em Um Investidor Que Todo Dinheiro Que Venha Para As Minhas Mãos Eu Saiba Multiplicar Nossa Senhora Do Impossível Cuida De Mim E Da Minha Família Precisamos De Ti E Do Teu Amor Que O Nosso Lar Seja Repleto De Harmonia Paz E Felicidade Que A União Se Faça Sempre Presente Em Nossa Família Que A Discórdia E O Rancor E Qualquer Tipo De Raiva Não Consigam Se A Chegar Queremos Que O Nosso Lar Seja Um Reduto De Amor E Bondade Nossa Senhora Do Impossível Coloca Seus Milagres Dentro Do Nosso Lar Nossa Senhora Do Impossível Cuida E Protege A Nossa Saúde Limpa E Purifica Todo E Qualquer Tipo De Doença Que Tente Se A A A A A Mar De Nós Que Possamos Estar Sempre Com Os Pensamentos Elevados A Deus E Não Permitir Que Qualquer Tipo De Doença Se Aproxime Ou Queira Fazer Morada Em Nossas Vidas Nos Liberte De Todo E Qualquer Tipo De Vírus De Todo Tipo De Doença Maligna Feche Feche Nossos Corpos Para Que Nenhum Mal Possa Se Apoderar De Nossos Seres Pois Sabemos Que Deus É Perfeição E Saúde E Que Além Da Vida Ele Também Nos Deu Saúde Plena Nossa Senhora Do Impossível Toca Os Nossos Corações Para Que Quando Terminar Esta Poderosa Oração Possamos Sair Melhores Do Que Entramos Que A Fé E Esperança Façam Morada Em Nossos Corações E Mentes Que Acreditemos Mais No Poder De Deus E De Ti Amada Mãe Nossa Senhora Do Impossível Que A Dúvida Não Faça Mais Morada Em Nossas Vidas Acalme Nossos Corações Na Certeza De Que O Milagre Vem E Que A Fé E A Oração Transformam Nossas Vidas Nossa Senhora Do Impossível Agora Eu Lhe Peço Toque Essa Minha Causa Que Julgo Impossível Neste Momento Coloco Em Pela Minha Fé Eu Creio Que Esta Causa Já Está Ganha Em Nome De Jesus Cristo Que O Mal Que Atrapalha Saia E Que O Bem Que Abençoa Venha Sobre Mim Em Nome De Jesus Cristo Ó Incomparável Nossa Senhora Do Impossível Mãe De Jesus Cristo Nosso Senhor Soberana Dos Seres Celestiais Intercessora Por Todos Nós Que Clamamos A Ti Tu És O Nosso Abrigo E Conforto Livra Nos De Qualquer Ação Que Possa Ferir Vossa Santidade E A De Vosso Santíssimo Filho Meu Salvador E Amado Jesus Cristo Santa Virgem Estende Tua Proteção Sobre Mim E A Minha Família Nos Guardando Contra Enfermidades Escassez Ameaças E Todos Os Perigos Que Possam Nos Cercar Rainha Suprema Guia Nos Em Todos Os Assuntos Espirituais E Materiais Nossa Senhora Do Impossível Transforma O Impossível Impossível Em Minha Vida Traga O Meu Milagre Tu Sabes O Que Necessito E O Que Espero Tu Conheces A Cada Um De Nós Com A Palma De Vossa Mão A A A A A Nos Abençoe E Realize Nossos Milagres Em Nome De Jesus Cristo Que Deus Pai Nos Conceda Nossas Bênçãos E Que Nossas Vidas Sejam Repletas De Luz Prosperidade E Sucesso Prometo Te Honrar E Levar O Teu Santo Nome Por Onde Eu For Prometo Ser O Exemplo Vivo Do Poder Da Fé E De Que Milagres Se Realizam E Que Basta Clamar Por Vós Que O Impossível Se Torna Possível Nossa Senhora Do Impossível Mãe De Jesus Cristo Rogai Por Nós Mãe Da Divina Graça Rogai Por Nós Mãe Puríssima Rogai Por Nós Mãe Castíssima Rogai Por Nós Mãe Imaculada Rogai Por Nós Mãe Amável Rogai Por Nós Mãe Admirável Rogai Por Nós Mãe Do Bom Conselho Rogai Por Nós Mãe Do Criador Rogai Por Nós Mãe Do Salvador Rogai Por Nós Mãe Do Impossível Rogai Por Nós Que Recorremos A Vós Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Salve Rainha Mãe De Misericórdia Vida Doçura E Esperança Nossa Salve A Vós Bradamos Os Degredados Filhos De Eva A Vós Suspiramos Gemendo E Chorando Neste Vale De Lágrimas Ei Após Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A Nós Volvei E Depois Deste Desterro Nos Mostrais Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Amém Nossa Senhora Do Impossível Mãe De Jesus Cristo E Nossa Mãe Neste Momento Eu Te Invoco Para Que Ouça O Meu Clamor E Venha Em Meu Socorro Sei Que Não Existe Impossível Para Ti Mesmo Que Para Mim Pareça Sem Solução Para Ti Mãe Querida Basta Uma Palavra Um Pedido E O Impossível Se Torna Possível Venha Nesta Hora Coloca Tua Mão Santa Sobre A Minha Vida E Realiza O Meu Milagre Nesta Causa Que Julgo Impossível E De Difícil Solução Coloca Me Em Teu Colo E Reaviva Minha Fé Permita Ser Meu Alicerce E A Minha Rocha Neste Momento Permita Que Eu Permaneça Firme No Caminho Que Devo Seguir Muitas Vezes Querida Mãe Me Encontro Sem Forças Para Continuar Mas Tu Me Vens A Mente Como Um Bálsamo A Me Encher De Esperança E Fé Inúmeros Relatos Contam Dos Teus Milagres Sobre Todos Aqueles Que Creem E Eu Sei Que Tu Não Fazes Distinção Pois O Teu Amor De Mãe Nunca Nos Abandona Nossa Senhora Do Impossível Cubra Com Seu Sagrado Manto Toda Minha Vida E Também Daqueles Que Clamam Neste Momento Por Vós Precisamos De Ti E Do Teu Amor Sobre Nós Abençoe Nossas Vidas E As Nossas Famílias Abençoe Todos Que Necessitam E Esperam Por Seu Milagre Já Te Agradeço Mãe Querida Pois Sei Que Com Essa Poderosa Oração O Meu Milagre Já Está A Caminho Abençoada Mãe Nossa Senhora Do Impossível Com Tuas Mãos Poderosas Peço Que Toque Cada Parte Da Minha Vida Curando E Limpando Tudo Que Não Esteja De Acordo Com As Obras E Os Propósitos De Deus Que O Mal Seja Banido De Uma Vez Por Todas Da Minha Vida Que Ele Não Possa Mais Fazer Parte Da Minha Vida Seja Por Meio De Pessoas Ou Até Mesmo Por Pensamentos Que Os Meus Pensamentos Sejam Sempre Voltados A Deus Que Eu Siga O Meu Caminho De Paz De Luz De Amor De Prosperidade E Segurança Que Nada Nem Ninguém Possa Me Abalar Ou Me Tirar Do Meu Propósito Quero Levar O Teu Nome Ó Nossa Senhora Do Impossível A Todos Que Se Encontram Perdidos E Sem Esperança Transforma Minha Vida Por Completo Traga Me Luz Amor Prosperidade Sucesso Saúde Felicidade E Muitas Bênçãos Para Min E Minha Família Vai Curando E Limpando Divina Mãe Toda Minha Vida Nossa Senhora Do Impossível Agora Eu Lhe Peço Pelo Meu Milagre Financeiro Toca Essa Área Da Minha Vida Que Eu Possa Não Apenas Honrar Meus Compromissos Mas Também Me Transformar Em Um Verdadeiro Provedor Sei Que O Meu Provedor É E Sempre Será Deus Pai Mas Quero Também Poder Prover Minha Família Com Dignidade Que Todo Meu Trabalho Seja Reconhecido Que Eu Tenha Sucesso No Que For Empreender Que O Sucesso Me Acompanhe Sempre E Que As Bênçãos Financeiras Estejam Sempre Presentes Em Minha Minha Vida Quero Progredir Sair Do Estágio Em Que Me Encontro De Altos E Baixos Tu Sabes O Quanto Me Dedico Mas Muitas Vezes Não Tenho Retorno Sei Que Há Tempo De Plantar E Colher Mas Divina Mãe Que Eu Possa Colher Os Frutos E Prosperar Nossa Senhora Do Impossível Me Liberta Dessa Fase De Escassez Me Cura De Tudo Que Está Permitindo Que Eu Permaneça Neste Ciclo Vicioso E Me Transporte Para Um Nível Mais Elevado De Abundância E Prosperidade Faz Um Milagre No Meu Financeiro Me Liberta De Toda E Qualquer Dívida Me Transforma Em Um Investidor Que Todo Dinheiro Que Venha Para As Minhas Mãos Eu Saiba Multiplicar Nossa Senhora Do Impossível Cuida De Mim E Da Minha Família Precisamos De E Do Teu Amor Que O Nosso Lar Seja Repleto De Harmonia Paz E Felicidade Que A União Se Faça Sempre Presente Em Nossa Família Que Que Discórdia E O Rancor E Qualquer Tipo De Raiva Não Consigam Se Achegar Queremos Que O Nosso Lar Seja Um Reduto De Amor E Bondade Nossa Senhora Do Impossível Coloca Seus Milagres Dentro Do Nosso Lar Amém Amém